Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre os patrocínios, os parceiros dos pilotos brasileiros da base. A gente já fez esse vídeo anteriormente há cerca de dois ou três anos e foi um enorme sucesso aqui no canal. Patrocínios, parceiros, a gente sabe que é algo muito importante no automobilismo. Sem eles os pilotos não estariam conseguindo realizar a carreira deles nesse exato momento. Então vamos aqui dar o apoio a essas empresas que apoiam os nossos jovens pilotos. Meu nome é Dan Stic e seja muito bem-vindo ao Grilo de Largada. Se não for inscrito, se inscreva. Se quiser virar membro aqui do canal, tem o plano Road to Wind pra cima, R$ 4,99. Já tem todos os benefícios inclusos e também se você quiser fazer uma doação pra gente, tem o QR Code aí na tela. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal. Patrocínios são algo muito importante no esporte, não só pro automobilismo. Então, pra gente aqui do Grilo de Largada é algo muito importante também. E por isso eu vou falar primeiramente aqui da Dropcode, que é uma empresa que procura simplificar a gestão de certificados digitais, algo imprescindível nos dias atuais e com isso tornar a sua empresa mais rápida e mais organizada. O link pra ela está na descrição, então se você tem uma pequena, média empresa e quer melhorar esse tipo de serviço, quer melhorar essa parte na sua empresa ou organizar melhor, é só escolher uma de suas opções personalizadas que com certeza você terá muito sucesso e ficará muito feliz com o resultado. Agora, falando dos pilotos brasileiros, eu já preparei uma listinha aqui e vou falar algum deles pra vocês. Lembrando que deve ter parte 2 e também parte 3 aqui no canal. Então, se eu não citar o seu piloto favorito ou um piloto que você queira saber os patrocínios, é só citar aí no chat. Então, vamos começar aqui. Lá da Fórmula 4 Brasil, Arthur Pavi, piloto que já está em sua segunda temporada completa na categoria, deixa eu te fazer uma etapa esse ano. Ele é patrocinado pela Red Balloon, uma escola de inglês, uma rede de escolas de inglês voltadas para crianças. Então, tá aí o patrocínio do Arthur Pavi. Acima dele, eu colocaria aqui o Pedro Clerot, que já foi campeão, o campeão da Fórmula 4 Brasil em seu ano de estreia. Atualmente, ele também tem apenas um patrocinador, que é o Banco BRB. Esse banco que apoia a Fórmula 4 Brasil, apoia outros pilotos também, tá apoiando o Pedro Clerot hoje na freca. Depois, o Pedro Clerot, gostaria de citar aqui pra vocês mais o Kiko Porto. Eu sei, galera, o Kiko Porto, hoje em dia, ele não está no Road to Wind, não está nos carros de forma, tá correndo no super troféu Lamborghini, mas ele pretende voltar. Então, vamos aqui dar o nosso apoio, porque ele continua sendo apoiado pelo Banco Daicoval. Um banco que já o apoia há muito tempo, praticamente desde o início da carreira. Principalmente, desde o início não, a partir da USF 2000, se eu não me engano. Banco Daicoval está, desde então, sempre com o Kiko Porto, nunca saiu de perto do piloto brasileiro. Agora, chegando aqui nos dois pilotos finais, eu gostaria de citar o Rafa Câmara, que hoje está na freca, está liderando a freca, é um dos pilotos favoritos aí de quem acompanha a base. Ele é patrocinado pela Claro, que é uma empresa de telefonia, todo mundo conhece, e também pela TruckX, que é uma empresa de logística, de transporte de cargas, que começou a patrocinar o piloto brasileiro no decorrer dessa temporada. São esses os dois pilotos brasileiros, são esses os dois patrocínios que estão junto com o Rafa Câmara. Agora, o nosso piloto principal aqui deste vídeo, gostaria de falar de Enzo Fittipaldi. Ele atualmente é patrocinado, se prepare pessoal, é patrocinado pela Red Bull, empresa de energéticos, Europharma, empresa farmacêutica, Claro, empresa de telefonia, assim como o Rafa Câmara é patrocinado por essa mesma empresa, Snapdragon, que são chips, CPUs, produzidos pela Qualcomm, uma empresa americana, Pneus Store, empresa que produz pneus, Stake, que é uma casa de apostas, também muito famosa hoje em dia. A Localiza, que faz locação de veículos, também começou a patrocinar o Enzo Fittipaldi no decorrer dessa temporada. Baterias Mouras, que é bateria para carro, principalmente, já patrocina o Enzo Fittipaldi há muito tempo, tem uma grande relação com o Fittipaldi, já patrocinava o Emerson lá atrás, há muito tempo. O Kiberi, que é aquela empresa de açaí, eu fui dar uma olhada no que consideram lá fora, consideram uma empresa de fast food, mas aqui eu vou falar açaí porque é assim que é conhecida, como a empresa do açaí hoje em dia, com mais de 600 unidades pelo mundo. E também é patrocinado pela IDS, que essa empresa começou a patrocinar o Enzo nessa temporada. Ela é uma empresa brasileira focada no segmento de data center, em soluções para data center. Lembrando, pessoal, essas informações, algumas delas eu consegui diretamente com a assessoria, outras consegui através de releases passados pelas assessorias e tem algumas que não conseguiram me passar todas as informações. Ou ficou faltando, ficaram de passar algumas coisas, ou simplesmente não responderam. Não estou falando que foi com alguma dessas que isso aconteceu, mas muito provavelmente com algumas que teremos aqui nos próximos vídeos. Como falei, teremos parte 2 e parte 3. Então, não é para achar que, por exemplo, tem um piloto aqui que eu só citei um patrocinador, pode ter mais porque a assessoria não quis me passar. Não tem nada a ver isso, tá, galera? Eu posso receber mais informação. Se eu receber mais informação sobre alguma coisa, depois eu atualizo no próximo vídeo. Mas tudo isso aqui são as informações que eu consegui ou de assessoria ou buscando informação de release. Não foi nada assim vendo foto do carro dos pilotos. Podem ficar tranquilos. Mas agora eu quero saber de vocês. Digam aí no chat qual piloto vocês gostariam que eu falasse na parte 2 desse vídeo. Eu sei que muito provavelmente Bortoleto e Felipe Drogovic vocês vão pedir e esses vocês podem ter certeza. Eles vão aparecer aqui. Ou na parte 2, ou um na parte 2 e outro na parte 3. Mas digam nos comentários quais pilotos vocês pretendem saber, quais empresas estão sendo parceiras e estão apoiando esses pilotos. E se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largada. Um grande abraço, pessoal. E até mais. Tchau.